A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Aleluia Um vulcão do alma agará Cantas da coroneira Um vulcão do alma agará Cantas da coroneira Um vulcão do alma agará 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 Faz-te chamar-se queixou Na cultura maturou Ocaiá, baraná, babi Oze-me já me julou Kukwaroni, akomeje Amaou, koyamosen Ocaiá, baraná, babi Oze-me já me julou Kukwaroni, akomeje Amaou, koyamosen Tuka-ele, kurecha-ne Boa moke, minyasha Nino ala, babagani Bagaruri, besu Tuka-ele, kurecha-ne Boa moke, minyasha Nino ala, babagani Bagaruri, besu Ocaiá, baraná, babi 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 O que é isso? 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 É isso? Amorim, amorim, amorim. Amém. 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 Tugumane, Nami, Tugumane Amo sonoremba, o zambone kere Zabonu giza, gawe gongi juru Zabonu giza, gawe gongi juru Giza, gawe gongi juru Giza, gawe gongi juru Tugumane, gawe gongi juru Zabonu giza, gawe gongi juru Giza, gawe gongi juru Tugumane Tugumane, gawe gongi juru Tugumane, gawe gongi juru